A CIDADE NO BRASIL 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 LA CIDADE NO BRASIL Oi, você deve ser a China. Como vai? Os ônibus estão nos esperando? Então, vamos indo. Não, ainda quero tirar algumas fontes. Não, ainda quero tirar algumas fontes. Não, ainda quero tirar algumas fontes. Isso aí faz parte da programação para os turistas? Eles são muito tímidos e retraídos. Se eles ficam, é porque sabem que agora podem encontrar comida aqui. Se ler um aviso, talvez você entenda. Ponte do crocodilo. Não queremos ser acusados de falsos avisos. Se os turistas não os encontrarem, acharão que estão sendo logrados. Então não é para servir os turistas. A mansão paraíso é para lograr os portos. Música 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 Vai servir bem para eles. Está vendo o senhor e a senhora Colbert lá adiante, observando a paisagem? O que mais importa é o ambiente natural. E se você não sente isso, está perdendo muito. Eles parecem colegiais, mas agora eu já tenho uma consciência do cenário. Só há uma forma de fazer dela uma área de lazer. Aquilo ali foi projetado de forma a afastar os crocodilos. Se os turistas podem ir nadando, é uma alegria para eles. Sabe que efeito esse lugar tem sobre mim? Parece uma imensa armadilha. Cuidado, você pode servir de isca. Tenha cuidado você com esse pé dentro d'água. Isso mesmo, não vá substituir os porcos. Não quero desapontar os pobres crocodilos. Não acho que eles se importariam. Zeira. Cheja! Chega! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. Acho que está nos mandando embora. Não sei se só nós dois ou se quer que vamos todos embora. Ele disse que o grande deus do rio foi atiçado e que puniu o Kuma por ter contatado conosco. Um guerreiro morreu e outros vão morrer. Meu irmão morreu e sua mulher preta também morreu. E o mal chegou e nós, Kumas, fomos punidos. Kush, você viu o grande deus? Muitos viram. Um branco também. Quem é o homem branco que o viu? Ele se chama Padre Jonathan. Fale com ele e depois sumam. Eu levo vocês. Mariangale! Kudare! Vamos lá! Olha! Tchau! 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 O barco não deve subir o rio. Vamos deixar aqui, depois pegamos. Certo. É ele. Oh, padre Jonathan. Vão lá. Oh, padre Jonathan. Oh, padre Jonathan. Oh, padre Jonathan. Olha, olha aquela pedra esculpida. Quem são vocês? Somos amigos. Queríamos falar com você. Os Kuma nos disseram que você viu o grande teus Kruna. Oh, foi há muito tempo. O que vocês querem? Sabia que o Kruna matou uma garota? Kruna? Santo Deus. Por que você veio até aqui, padre Jonathan? Para esclarecer o povo e combater o mal. Sozinho. Não, 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 não. Havia... 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 Outros missionários. Havia... 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 Doze, 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 doze Como os apóstolos Doze Coitados mortos Pelos cúmas? Por ele Ele estava nos esperando no rio E então virou nossos barcos Foi o crocodilo? Ele não é um crocodilo, é um demônio Eu fiz este infigio, eu mesmo fiz todos estes anos Eu fiz para mantê-lo afastado Ele não pode entrar aqui Ele não pode encarar este infigio Ele matou os outros, sim Todos eles, um por um, todos, todos Ele os matou Você gostaria de vir conosco, Padre Jonathan? Há um hotel, algumas milhas daqui Um helicóptero aterrissou lá embaixo Vocês foram enviados por Jim? Vocês querem que eu volte para o rio Ele quer que eu volte para o rio Tenho A imagem dele não é de um crocodilo Parece mais um jacaré Mas jacarés são desconhecidos no oriente Toma 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 Vocês são demônios? Sim, é o que vocês são São demônios enviados por ele Eu conheço vocês Vão embora, eu mato vocês Vamos embora Vocês são demônios enviados por ele Fora, fora, fora Toma 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 Eles se foram Eles se foram Nós, nós expulsamos eles Nós Toma 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 O que é que é? Eu estava pensando no missionário. Ele veio para fazer essa gente acreditar em Deus. E agora ele é que acredita no Deus. Se eu não tivesse visto os restos da canoa, eu pensaria que ele é só um visionário. Luna! Luna! Daniel! Não! Alice! Daniel! Daniel! Você está bem? Sim. Você sabe perfeitamente bem, Alice, como pode ser perigoso afastar-se do hotel. É que aqui nós temos segurança. Aqueles que ficam aqui e respeitam o regulamento de segurança não tem nada a temer. É claro que há crocodilos no rio. Muitos crocodilos. Eu estou ciente disso. Eles fazem parte do meio ambiente. Mas você viu as redes que protegem a lagoa? Redes de aço. Joshua, sei o que é um crocodilo. Aquilo que virou a canoa e matou o Cush era uma outra coisa. E matou o China também, mas você não informou a polícia. Errado. Procuramos por toda parte. E também informei a polícia do desaparecimento. Ela não desapareceu. Ela foi morta. Naquele rio alguma coisa enorme. Você tem que avisar os turistas do perigo. Mesmo que houvesse alguma coisa enorme lá, você ainda está em perfeita segurança em terra firme. Tente não se deixar levar por fantasias absurdas. Nós investimos 3 milhões de dólares nesta empresa. E você quer espantar todo mundo e causar pânico geral? Eu mesmo vou falar com a polícia. Você pode falar com eles de manhã logo, cedo estarão aqui. E depois você me faz o favor de dar o fora. Você tirou suas fotos. Seu trabalho acabou. Você vai embora de manhã no primeiro helicóptero. Monde ou rádio. Você não vai espalhar pânico, cara. Alice, tenha cuidado. Você também tem muito em jogo. Vou embora amanhã cedo. Alô? Alô? Aqui é da mansão Paraíso. Está me ouvindo? Emergência. Emergência. Estamos ouvindo, mansão Paraíso. Fale. Eu quero informar que uma garota desapareceu aqui. Já fomos informados. Amanhã iremos aí investigar. Certo, mas acontece... O que diabos pensa o que está fazendo? Ninguém pode entrar aqui. Tire as mãos de mim. Cuide dele. Peter? Já chega, Peter. Não quero mais problemas. Só mais uma noite e amanhã... De um jeito ou de outro... Nós voltamos no helicóptero. No nosso tempo é que havia danças. No seu tempo isso não existia. Ora, desculpe. Eu não quis ofendê-lo. Eu me referi a meu tempo. Não quero mais. Por favor. Sim, querida. Acabei de ver alguém com cabeça de crocodilo. Lá, no jardim. É mesmo? Vamos até lá, Vim. Você se lembra, Inga, daquele guarda noturno? Ele tinha visto um cara verde com 3 metros de altura e cabeça de serpente. Não, era cabeça de crocodilo. Vim, eu te mostro. Queria saber de que planeta ela é. Ele se foi. Pode ter sido só sua imaginação. Não, era um homem com uma cabeça desse tamanho. Por favor, Mino. Calma. Você tem lido os contos de fada errados. Há um rito de guerra praticado pelos Kumas. O homem crocodilo representa a reencarnação do morto. E supostamente só aparece em busca de vingança. Ora, talvez seja alguma fantasia deles e deve haver massa na aldeia. Lembre-se para os nativos, nós somos muito estranhos. Quando se trata dos nossos rituais para os quais acho que devemos voltar. Bem, vocês sabiam? Nós somos observados há séculos por seres mais inteligentes que nós, pobres terrestres. Marcianos? Marcianos, rapaz. Extragalácticos. Marcianos, rapaz. Senhor Joshua. Eu li um livro fascinante. Nele o autor explica como é a vida nos outros planetas. É adorável. O helicóptero foi arrastado para o rio e ninguém viu nada. São socos profundos. Foi preciso muita força para remover o helicóptero. Atenção. Zapulli, quero ajudar a prender este cabo. Sim, senhor. Terei que ficar lá embaixo. Prenda a outra extremidade. Você sabe usar esta coisa? Sim, eu sei. Tenha cuidado. Há explosivos lá dentro, lembre-se. É perigoso entrar na água. À noite, os crocodilos estão dormindo no lodo. Pelo menos, os bem criados estão. Se não se mover, não force. Essas coisas podem ser perigosas. Vá devagar. Não se preocupe, eu vou cuidar disso. Seria melhor você ficar fora disso. Se não der certo, deixe isso. Nós acharemos uma solução pela manhã, entendeu? Por que é que você mesmo não mergulha? Daniel. Você está passando dos limites. Não toque. Fruto do bem e do mal. Você é tão sistemático. Eu quero uma daquelas maçãs. Tá bom, minha mãe. Depois você ganha uma. Certamente conhece a história de Admani, não é, querida? Claro, era um deus guloso. Gostava de papá curiosos. Arrastaram o helicóptero para o rio. Quem? Os kumas. Quem mais? Por que? Eles sempre foram amigos, sempre nos ajudaram. É, isso até ontem. Quando de repente evaporaram. Desde então, nós só temos tido problemas. Gruna, eles acreditam que ele surgiu de novo. Bem, de qualquer forma, informe as autoridades. Quero outros helicópteros aqui pela manhã e um grupo de resgate, certo? Mansão Paraíso. Mansão Paraíso. Aqui Mansão Paraíso chamando. Eu não entendo. Não consigo contato. Droga, antena. O que há com ela? Alguém deve ter desligado a antena. Se eu tentar me comunicar assim, os transistores vão pifar. Alice? Mimina, calma. Bate. Você viu a senhorita Alice? Não, nem sabia que ela estava por aqui. Já arrumei o primeiro cabo. Pode me jogar o segundo. E lembre-se de ir devagar quando for puxar. Pois os freios estão emperrados na lama. Eu sei o que fazer. Espera aí. Espera aí. Tchau. 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 O que ele está fazendo? Alguém vem até aqui, rápido. Falei para ele devagar na hora de puxar. Escute. O que aconteceu aí embaixo? Você devia ter esperado a minha ordem. Droga. Mas eu não tive culpa. Esse troço avançou. Está bem, está bem. Ele estava emperrado no lodo que tem no fundo. Está cheio de lama lá embaixo. De qualquer forma, espero conseguir. Procure puxar devagar. Logia, vá bem devagar. O que aconteceu aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus, Alice A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A-VOLTE A-VOLTE A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Alice, o culto está para começar! O quê? Silêncio! Alice foi sequestrada! Por favor, me ajudem! Venham me ajudar! Adiós! Boa viagem! Saboli, temos que voltar. Agora mesmo. Fude! 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 Vem cá! Atenção! Não, não, não. Toma a dor do sol, senhor. Escutem todos. Calma, já estamos chegando nas redes. Calma, já estamos chegando. Lá estão. Já estamos chegando. Tocor! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não 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 Não, 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 não Estranho, parece que não tem ninguém Vamos Oh, meu Deus Oh, o grande deus cruna quis puni-los porque não depositaram os presentes Para expulsá-lo precisam nos matar Eu ia ser oferecida a ele como uma dádiva Precisamos achar os outros Podemos usar aquela perua Vamos Vamos Daniel, 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 Daniel Esconda-se sobre o barco, eu vou tentar desviar deles Agora, venha Entra, Andy Meu Deus São explosivos Atire-os, não estamos perdidos Alice Alice, Alice Minha perna Minha perna Minha perna Minha perna Me tira daqui Me tira daqui Não tem que forçar Me tira Tenha, calma Daniel Calma Daniel Me tira daqui Deve ter oxigênio por aqui Minha perna Minha perna Minha perna Minha perna Ah Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.